Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe a demora Estava conferindo se estava começando a gravar ou se não estava Então vai estar gravando, então nós estamos aqui Hoje nós vamos entrar com a mão esquerda As lições que nós vimos até aqui Eu vou pedir para vocês fazerem apenas no porrol Fazer assim, tocarem apenas a 3 Digo, a lição 4, a lição 5 e a lição 6 A do Isaías Sábio vocês deixam só para a leitura Olhar, ler e falar o nome Beleza? Então a sequência que eu vou passar agora de exercícios São 4 exercícios de mão esquerda Antes de entrar na lição 7 Exercício 6 Que vai ser um Dó maior Por que eu estou fazendo isso? Por uma única e simples razão Existe uma determinada dificuldade Para se usar os dedos da mão esquerda Que eu fui percebendo com o passar dos anos Então aquele exercício básico Que todo mundo está cansado de saber Fazer em guitarra e baixo elétrico Os instrumentos de corda O 1 Eu percebi que muita gente Muitos iniciantes tinham a dificuldade enorme para fazer isso E como eu passei por diversos instrumentos Além do que não Eu passei pelo piano Passei pelo baixo de orquestra Piano, baixo de orquestra Baixo elétrico Passei um pouco por flauta 12 Por canto E como vocês sabem no canal Bandolinho Tadinho Está meio Meio largadinho Mas daqui a um tempo Eu pretendo voltar E a flauta 12 também Mas enfim Eu percebi que Com o passar dos anos Na aula Que algumas pessoas Têm dificuldade Muito grande De fazer aqui 1, 2, 3, 4 E Apoiado nesses estudos Eu dei uma passada No baixo de orquestra Bandolinho Enfim Instrumentos de orquestra Eu pego um pouco O que eu estudo de bandolinho Na verdade é um pouco Do que Como é que eu posso dizer É material É material De violino Que eu aplico ao bandolinho Então é instrumento de orquestra A abordagem é instrumento de orquestra Dessa abordagem De instrumento de orquestra Eu Percebi Que algumas coisas ali São possíveis De aplicar no violão E uma dessas coisas Que eu vou começar hoje Que eu chamei de Dedos amigos Mas É Médicos que não sei das quantas De não sei quem lá De um cara Que eu esqueci Um bastido de orquestra O vídeo Esse vídeo em particular Desse exercício Vai estar na descrição do vídeo Tá Mas é a partir desse vídeo Desse exercício De contrabaixo acústico Que eu me inspirei E eu fiz Eu fiz alguns exercícios Para violão Pensando numa preparação Pro 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 1, 2, 3, 4 Tá Em função da dificuldade Que eu falei Tem uma par de gente Que já fez aula comigo Que eu tenho dificuldade enorme De fazer isso Então Eu vou começar com esse exercício Com essa abordagem Essa noção Vai ser Você vai aplicar Com o instrumento de corda Tanto no violão Não é só porque É de contrabaixo Ou de orquestra Ou É pego Um pouquinho de baixo De orquestra Um pouquinho de violino E misturo com o violão Que você não vai poder usar Porque é mão esquerda Você abaixa a corda Ah né É essa ideia Agora eu falei um pouquinho Aqui do Emílio Pujão Vamos Tá O polegar Da mão esquerda Né Na parte mole Na parte mole Do polegar Na parte gordinha É Você vai colocar Contra O braço Do violão Tá Mais ou menos A nível Do Indicador Você vai fazer A gotinha Basicamente É uma gota Aqui está para cima Mas Enfim É uma gota Essa é a posição A força A colocação Correta Que você vai botar Nos dedos A forma De você colocar Os dedos Tá E a força Exata Também Ajudam Na Na qualidade Do som Tá Um som bonito Você tem um som bonito A resistência A resistência oposta Do polegar A parte de trás Do braço Deve estabelecer O equilíbrio Do instrumento Neutralizando A pressão Dos demais dedos Na prática continuada Você Fazer a prática De forma contínua Dessa ação Desses movimentos Você vai acostumar O polegar A Utilizar A pressão Correta Ok Beleza Lido aqui O Emílio Pujol Citação Academia gosta Muitos Copia e cola A questão é O dedo Vai ficar aqui E nessa Pada Ih rapaz Não vai dar Nessa parte Aqui de trás Tá Você vai botar O polegar Né O polegarzão Ok Vai ficar aqui Mas você vai deixar Na altura do indicador Então O indicador sobe A mão sobe O indicador desce A mão desce Né A força Que você vai fazer É Basicamente Nesses dedos Tá Indicador Médio Anelar Indicador Médio Anelar E mínimo O polegar Vai estar aqui Só pra equilibrar Né Você não vai Cravar o polegar Pra fazer a nota Você vai cravar Esse Você não faz Isso Você faz Isso Tá Você vai esmagar A corda Não A parte De trás Do braço Ok O polegar Tá fora Tá bom Pronto Pronto Aqui Ó Ó Eu acho que essa porcaria Dessa câmera Tá atrasada Mas enfim A questão O que eu quero dizer É o seguinte Você não precisa Necessariamente Do polegar Aqui atrás Pra você apertar a nota Ok Ele tá ali só Pra equilibrar Beleza Eu acho que isso vai ficar Muito ruim com essa câmera Gente Eu não queria não Mas eu não vou ter Muito jeito não Queria fazer uma coisa Mais legal pra vocês Mas Com essa câmera Tá dando muito certo Não tá prestando Muito Tentar mudar Essa aqui Um pouquinho de lado Chegando aqui embaixo Eu vou dar Uma levantadinha Eu queria fazer maior Mas não vai ter jeito Né Enfim Ai ai Então vamos lá Primeira coisa Que nós iremos fazer É Saber Quais são os nomes Dos dedinhos Ó Indicador Médio Anular E mínimo Né Esse Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Tudo bem Indicador Médio Anular E mínimo E polegar Você tende a usar Mais para a mão direita Para a mão esquerda É um Dois Três E quatro Ok Então é isso A posição Essas são as diversas posições Você pode colocar São fotos Para você ter uma ideia De como é que a mão vai ficar Né No instrumento Beleza São vários ângulos Diferentes Para você poder ver Esse aqui já é um Violão de corda de aço Tá Então você vê que a posição É a mesma É o que? É um dedo por casa Cadê? Cadê meu rabiscador? Isso Tá bom Tô esperando aqui Acionar meu rabiscador Tá Vai rabiscador Cadê você? É um dedo por casa Essa é a ideia principal Ok Ó Aqui vai estar meio diferente Para ver Mas ó É um dedo por casa Tá Nesse caso aqui Esse porção Violão de aço Acaba sobrando Esse dedão aqui Aqui Porque o braço É um pouco mais fino Mas essa foto aqui É basicamente Para mostrar a posição Né Como pode ficar No braço Isso aqui na verdade Também é Ó Um dedo Por casa Como os outros Tá Um dedinho por casa Aqui Lá no final do instrumento Também ó Um dedo por casa Ok Ok E no caso Do instrumento Do instrumento Sem cutway Sem aquele cortezinho Aqui embaixo Ok Você vai apoiar O polegar Aqui Na emenda Ali do braço Com o violão Mas e assim Estou falando só A título de curiosidade A gente vai ver Bem mais pra frente Tá Aí saem os dedos Laurex 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 É um Professor de violino francês Não sei pronunciar corretamente Ele É desse método De violino Que eu falei há pouco tempo Que eu vou usar Na página 10 A 13 Ele diz pra gente manter O dedo da mão esquerda Apoiado na corda Que é o que nós vamos fazer Em breve Em momento oportuno Mudaremos Ou alternaremos Essa prática Em função Do contexto musical Por enquanto Nós vamos Deixar o dedo Parado Presinho Ok Depois Nós iremos Depois Nós iremos Fazer a coisa Diferente Eu pensei que Dá pra ver aqui E não dá Nessa posição Não dá Então Beleza A combinação Abaixo Foi inspirada Como eu falei Em um método De contrabaixo De orquestra Que francamente Não me recordo O nome Não me recordo Mesmo Mas eu consegui Encontrar Esse exercício Em específico Dentro 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 do Youtube E botei pra vocês Como eu falei É uma preparação Para o exercício clássico Das 24 formas E produzida Em função Das dificuldades Dos meus alunos Em começar a usar Os dedos 3 e 4 Os dedos Amigos Eles se abraçam E se ajudam Quando você tiver Este símbolo Aqui Dessa forma Os dedos Vão estar Juntos Coladinhos Na mesma casa Cadê a tela Isso quer dizer Que Isso quer dizer Que os dedos Vão estar Assim Cadê a 2 e 3 Vejam isso É isso Vamos lá 2 e 3 Isso Significa que ele vai estar Assim Tá 2 e 3 Quando tiver Aquela Contra barra Quando ele tiver O Sublinhado Sublinhado É Isso quer dizer Que nós vamos Nós vamos Fazer o que Nós vamos deixar Esses 2 dedos Pregados No chão Tá aqui 1 e 2 Ali é 1 e 2 Então você vai fazer Você vai mexer Os outros dedos Ok É isso Então vamos lá Vamos para o primeiro exercício Ok Primeiro exercício É corda solta Zero Corda solta é zero Primeira casa Dedo 1 e 2 Dedo na primeira casa Dedo 2 na segunda casa Ok Você vai fazer Zero 1 2 1 0 2 Abaixando os dois dedos 1 Zero E vai repetir E vai repetir Beleza 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 Guardem isso aí Dá o print Que agora Agora eu vou fazer Aqui no violão Para vocês verem Vocês vão fazer isso Esse movimento Esse exercício Até A sexta casa Vamos fazer isso duas vezes E vão fazer até A sexta casa Tá Como assim Assim Se vocês quiserem aí Printar Zero 1 2 1 0 2 1 0 Beleza Beleza A sexta casa Corda solta 2 Vocês vão pegar Não só o dedo 2 Vão pegar o dedo 1 Junto Abaixar junto Tá E 1 E 0 A tela grande Vocês vão ver melhor Eu comprei a câmera Zinha Para tentar fazer isso Mais próximo Mas Enfim Prestou não Eu pensei que ia dar Mas Não vai dar Não Então vamos fazer Em 60 ppm Tá Atenção Você vai Apertar Tá Você vai Apertar Os dedos Esses dedos Contra a corda O polegar Está ali Só Para apoiar Ok Não esqueça disso E lá Vamos nós Pulo de corda Pulo de corda Pulo de corda Pulo de corda De novo Quando você chegar na sexta Você vai usar o polegar Se você tiver um sete cordas como eu Também polegar na sétima corda Foi por isso Que eu passei tanto tempo Trabalhando só a mão direita Porque agora você vai se preocupar Só com a mão esquerda Porque a mão direita já está pronta para isso Para tocar aqui mais à vontade Você vai se concentrar mais na mão esquerda Que tem toda essa questão conceitual Esse conceito, essa ideia De que você vai apertar com os outros dedos O polegar, não Você não vai fazer força com o polegar O polegar é só apoio E agora a gente vai mudar de casa Escorregou Beleza? É isso Outra dica Você vai tocar o mais próximo possível Do traste Do ferrinho da frente Ok? Não sei se vai dar para vocês verem Eu estou quase em cima do ferrinho Se você tocar em cima mesmo O som fica sujo Beleza? E aí não fica legal Chegando aqui Terminando a quinta corda Nós vamos mais uma vez para a sexta Com o polegar Sétima Se tiver A mesma coisa Lembrando que a minha sétima Está afinada em si E não em dó Como é tradicional no choro Vamos para o lado Lembrando também Outra questão Sempre tocar Cravado no clique O metrônomo Vai mudar de casa Mudou Mudou Sempre tocar Cravado no metrônomo Tá? Polegar é só apoio Você não faz força com o polegar Esse ruído estranho Essa é a corda velha Corda velha também ajuda Ao som ficar uma porcaria Sexta corda Polegar Sétima Também polegar Pelo visto Essa aula vai ficar um pouquinho maior do que eu gostaria Mas também teve As explicações Vem lá no começo Atenção Vai mudar de casa A mudança tem que ser Serena Não é para dar um pulo louco Aproveita que tem um tempo Que você vai tocar Uma corda solta Nesse aqui Nos próximos exercícios Você vai tocar sempre Uma corda solta Então você tem um tempo Exato Para você pular de casa Pular de corda Ó Peso Pressão Tá? Nos dedos Da frente Nunca no polegar Aperta um pouquinho Para você sentir A corda no dedo Só para você sentir Isso também vai desenvolver A força Coordenação motora No momento Você Tanto fazer Você vai perceber A força mínima necessária Tá? É sempre isso A força mínima necessária Para executar A determinada nota Olha Nós já passamos Da metade Do exercício Ó Vai mudar de corda De casa Tensão O tempo Ó A corda solta Essa aqui Quando chega na quinta E sexta casa É Tem aquele somzinho De filme de terror Ó Ó Ó Olha lá Vamos lá. Atenção também na uniformidade dos toques na corda, com a mão esquerda, direita, se você for destro, tá? Ó, me desconcentrei, ó. O toque com todos os dedos tem que ser sempre iguais. Nenhum pode ficar com um volume maior do que o outro. Agora, concluindo, escorregou. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó Amém. Amém. Então, eles. Ok, ok, opa, pera aí, aí foi, então é isso, por hoje é só, daqui a pouco a gente volta, daqui a um mês a gente volta com mais uma aula, nós vamos dar continuidade a isso, tá, esses exercícios agora, eu vou passar pra vocês, tá, você pode intercalar ele com os dois milho por rol, tá, cadê? Então os próximos quatro, você vai intercalar, né, você pode fazer esse, aí você faz o, você faz a lição quatro, né, o exercício três do por rol, aí você vai fazer o outro, mão esquerda, você faz o exercício quatro, tá, lição cinco, né, aí você vai fazer o próximo, tá, desse daqui, e você vai fazer o Então, a lição seis é o exercício cinco, mas conforme eu for, eu for passando pra vocês, aqui você, eu vou, vou relembrando, tá, então é isso, eu tentei usar a outra camerazinha pra ficar melhor, mas ficou uma porcaria, eu vou ter que arrumar outra câmera, é isso, meu Deus sabe quando Enfim, eu vou fazer o que é possível com o que eu tenho a mão, assim que eu puder comprar uma câmera melhor, eu, eu falo, aí vocês vão saber, vocês vão saber Então tá, até a próxima